Esse vídeo é uma resposta ao canal Meteoro Brasil, que pra quem não conhece é um pancleto de esquerda que divulga, costuma divulgar notícias falsas e dar opiniões absolutamente equivocadas e que falou sobre a minha entrevista pro Flow em que eu anunciei a candidatura do Danilo Gentili à presidência da República. Então, vamos lá. Antes de continuar esse vídeo, claro, se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, entrar no Clube MVL e ajudar também a formar o nosso jogo Gado Combate, em que você vai utilizar as habilidades do gato para jogos de carteado. Muito bem, vamos pro vídeo. Tá nos nossos planos, inclusive, iniciar o processo pra formar o partido político. Eu acho que nós precisamos disso, porque a gente viu que dá pra fazer muita coisa sendo independente dentro dos partidos políticos, mas tem um limite. Então, se a gente quer, por exemplo, ter um candidato à presidência da República, a gente depende muito da boa vontade do presidente do partido político pra lançar esse candidato à presidência da República. E se a gente tem um partido político próprio, não, a gente já lança por nós mesmos. Eu só queria fazer um comentário que ele parece que entrou pra política, mas ele ainda não sabe o que é política, né? Ele tá estranhando, ele acha difícil ele ter que conversar com os outros, negociar com outras pessoas. Isso já mostra a mentalidade da pessoa que tá ali conduzindo, tá ali exercendo uma... Em nenhum momento eu falei que não tem que conversar, não tem que negociar com outras pessoas, mesmo porque eu sou o deputado mais produtivo da Câmara dos Deputados, segundo uma consultoria especializada. Mas já aluguei com partidos de esquerda, com partidos bolsonaristas, não sendo nem de um lado nem de outro, aprovando relatórios e projetos de lei, né? O que eu disse foi que nós, pra ter um partido político próprio, não podemos lançar as candidaturas, montar toda a chapa, né? Isso não envolve diálogo com o partido, não é uma questão de diálogo, é uma questão de montagem de chapa. Você só monta a chapa se você for o dono do partido político. Você só escolhe quem é o candidato pra uma eleição majoritária se você é dono de um partido político, né? Isso não envolve diálogo, não envolve política, né? Então, mas eu entendo, né? A maior parte da... Eu, como presidente da condição de educação, sei que a maior parte dos alunos do ensino médio saem sem capacidade de interpretação, que é o caso desse sujeito, claramente. Quem será que o Danilo Gentili se parece mais? Eu pensei instantaneamente no Zelensky, né? Impossível, dada a atual conjuntura. Mas eu gostei desse paralelo, comparando ele com a piada que era Bolsonaro, né? É, de piada a presidente, né? O problema é que o Danilo Gentili, a diferença é que o Danilo Gentili faz piada. E o Bolsonaro era a piada. É a piada. Agora, a atuação do Danilo Gentili nas redes sociais, puxando pra política, isso desde a época do CQC, né? Que ele esteve no CQC há muito tempo. Ele gosta, se tornou crítico e a gente tem visto que ele tem aí se dedicado muito, tá certo? Ele meio que rompeu também com o bolsonarismo, né? Entre aspas, né? Assim como o próprio MBL, entre aspas, né? Porque eu acho que no segundo turno essa turma não engana em quem eles votam. Mas, enfim... Rompeu, entre aspas, meu amigo, o tanto da minha atuação de fiscalização e controle. E aí você já mostra o completo desconhecimento desse sujeito em relação ao trabalho da Câmara dos Deputados. O tanto de escândalos em relação ao governo de Jair Bolsonaro. Eu fui o relator da auditoria do cartão corporativo de Jair Bolsonaro. O cara é f***, patroa! O rachadão, todas as notícias que têm saído agora. Tudo fui eu que relatei, encaminhei, trabalhei junto ao Tribunal de Contas da União. Me opus ao candidato à presidência da Câmara de Jair Bolsonaro. Denunciei o autoritarismo. Nós rompemos com o Jair Bolsonaro porque fomos convidados a uma manifestação para a defesa de fechamento do Supremo e Congresso Nacional por parte dos filhos de Jair Bolsonaro. E desde então nós temos denunciado sua corrupção, seu autoritarismo. Então, rompeu, entre aspas, assim, pelo amor de Deus. É uma tentativa de forçação de barra de nos vincular ao Bolsonaro. O Bolsonaro, enfim, o promotor bolsonarista fez uma operação de busca e apreensão contra o MBL. Tentou prender gente do MBL. Isso foi até agora assunto de uma série aí da Globoplay que mostrou que não tinha absolutamente nada contra a gente, que o promotor só agiu porque era bolsonarista. O sujeito querendo colocar a pecha na gente de que, ah, no segundo turno a gente sabe que eles votaram. Não, a gente anulou e pagamos o preço por anular. Os bolsonaristas nos atacam até hoje. Ah, o Lula ser candidato, o Lula ser presidente é culpa de vocês e por aí vai. Então, assim, uma visão absolutamente rasa, superficial de quem não entende o trabalho da Câmara dos Deputados, de quem não acompanha a minha atuação, a atuação do Movimento Brasil Livre e quer opinar sem ter fundamento nenhum. Mas tem um comentário aqui que eu acho importante até ressaltar o que você já falou, qual o preconceito com a profissão do comediante e não tem absolutamente nada a ver com isso, tá? Absolutamente não tem nada a ver com preconceito contra os comediantes. Mas o que o Tássio acabou de falar agora há pouco, fazer política exige um rolda de habilidades ali, de organização, de interesse social, né? Também tem essa, e não interesse de minorias, mas sim de toda a sociedade, que o Danilo Gentili não tem, né? Não tem experiência com organização social, movimentos sociais, nada do gênero. Se você se propõe a ser o político, você vai ter que deixar de lado isso. Você não vai entrar na política para fazer comédia. Quem o Bolsonaro representa? Quem o Danilo Gentili representaria? Ele é uma pessoa preparada? Eu não sei. Pode ser que seja melhor que o Bolsonaro, porque para ser melhor que o Bolsonaro também não precisa muito. Mas, levando em conta as suas manifestações, as condenações que ele já tem pelas péssimas piadas, ou piadas de péssimo, de piadas preconceituosas, piadas que agritem. Então, assim, se ele é, na minha opinião, incapaz de fazer um humor decente, eu acho que ele vai ser capaz também de, levando essa mentalidade, exercer um cargo público de tamanha relevância quanto é uma presidência do Brasil. Olha só, eles entram em contradição em menos de dois minutos, né? Primeiro, a menina diz que não tem absolutamente nada a ver com ele ser comediante. Depois, o sujeito diz que se o Danilo Gentili, né, é incapaz de fazer piadas, faz piadas de péssimo gosto, faz piadas ofensivas, é mal sucedido em fazer piadas, logo, se ele levar isso para a política, ele vai ser um mau presidente. Primeiro, que o Danilo Gentili é o comediante de maior sucesso no Brasil. Tem o talk show mais assistido no Brasil, tem os shows mais dotados do Brasil, né? Então, se você não gosta do humor do Danilo Gentili, sinto-lhe informar que a maior parte da população brasileira gosta e é fã. Então, o rostinho politicamente correto, né, das piadas que não podem ter ofensas nenhuma, das piadas que precisa ter a patrulha do politicamente correto, que, pra mim, isso aí não é nem humor, isso aí é panfleto, isso aí é discurso político, né? Então, não me venha com essa. E o outro ponto é que o Danilo Gentili, como eles mesmos falaram, no Twitter, se posiciona muito mais politicamente do que em relação ao humor, né? Demonstra suas posições políticas, demonstra sua coerência política, é um sujeito que fala e que entende e que lê sobre política, não é de hoje, conheço ele desde 2013, desde aquela época, ele já se interessava, já lia, já se aprofundava sobre o assunto. Então, mais uma vez, um sujeito comentando sem saber absolutamente nada sobre quem ele está falando. Eu admito que uma parte de mim ainda teme que o antipetismo renasça de alguma maneira, dá espaço pra esse tipo de coisa acontecer. Não, e vai renascer, o antipetismo é intrínseco na mídia. O medo e delírio tem esse cortezinho que mostra o que aconteceria se no momento que o Bolsonaro elogiou o Ustra, homenageou o Ustra, se a gente tivesse parado ele, se a gente tivesse refletido sobre o impacto de você elogiar um torturador da maneira correta. Precisava ter sido caçado quando ele fez aquilo, porque a homenagem dele era digna de decoro, de quebra de decoro parlamentar, mas foram deixando, foram deixando e o monstro cresceu. Assim, não sei se vamos repetir esse erro, agora eu, assim, talvez em 2014 ou 2015 eu daria risada de falar de Bolsonaro presidente. Então eu não vou rir hoje dessa piada do Danilo Gentili. Não importa se é militar, se não é militar, se tem estrela no peito ou não, tem que condenar pelos atos antidemocráticos. Aí já quiseram, né, misturar Danilo Gentili com atos antidemocráticos, sendo que ele foi um sujeito que mais condenou, uma das figuras públicas mais conhecidas que condenaram, né, a invasão aos três poderes e etc. Mas é bom, eu gostei do final. Eles falaram, não vou duvidar, não vou levar como piada e é bom que eles levem a sério e é bom que eles tenham esse receio, porque vai ser uma candidatura competitiva, sim, vai ser uma candidatura com um programa de governo sério, sim, que nós estamos construindo desde já. Agora, vai ter humor, vai ter ironia. Isso existe desde o Senado Ateniense, né, a ironia, a provocação no debate político existe desde sempre e tem que existir, faz parte, instiga o debate e nisso o Danilo é muito bom. Então, que ótimo que o Meteoro esteja levando a sério a candidatura do Danilo Gentili, apesar de falar um monte de notícia falsa sobre ele, estão levando a sério a candidatura e estão com receio do Danilo Gentili porque, ah, ele não é um sujeito que tem empatia pelas pessoas, é um sujeito que sabe tratar as pessoas assim, crítica absolutamente rasa superficial que ninguém quer dizer absolutamente nada porque não tem fundamento em fatos. Beleza, gente? Um abraço e até mais. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política fui eu, né, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim, mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né, das pessoas me colocarem como colocarem o monarca como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... Pra perder o pai. Pra perder o pai. De nada. Pai. Jovem. Pra perder o pai. Pra perder o pai. Pra perder o pai. Pra perder o pai. Obrigado.